E aí Meu compromisso com a honra já esteve acima de tudo Y9 Juqueira Isso foi Minion? Tô te entendendo não, chefe? Tá muito nervoso, tá muito nervoso Cara, eu não consegui fazer nada mano, mas não botou uma gaiola ali que eu fiquei bugadão Esse escudo da vai, cara Boa Luluzinha Que que esse cara tá fazendo? Que que esse maluco tá fazendo, velho? Tá doidão? Tá doidão, meu irmão? Uou Cara, esse rugote é maluquinho, maluquinho Bate, bate Nice Bate, bate, bate Tô vivo Uuuu Chama na Milde do pai O meu R foi pra sair da torre, chat Holy Cê acha que eu vou desistir porque tem escudinho, tio? Só para quando você morre Uuuu Nossa, trolei Eu trolei, era só para recuar, mano Eu que quis, esse negócio Meu time vazou completamente e eu fiquei Boa Califônia Nos hard party Boa, paik! Mandou muito bem! Tamo junto! Uuuu! Tô vinh! 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 T Morri, morri, morri Seu escudo, guarde Dá pra vazar? Não, Paik, tá bom, cara O que você quer? Vai, o que você quer? Filha da... Eu vou matar vocês Exaust, ult, gostei Vem mais, morri Quatro, cobraram Orgote Seu nome dele é Orgote agora Boa, Juqueira, XD Vamos ver quem rir No final Não vou rir agora, porque eu rirei No chat Aqui eu posso rir Já faz logo Muito bobão, rapaziada Muito bobão Menos um Alma deles A gente cobra Tô trolando, rapaziadinha Tô trolando Você acha que ela tá sozinho? Óbvio que não Sai Perdão, Lulu, velho Ó, Luluzinha Só que fica atrás, tia Mas tá suave Sua equipe destruiu Mini B2 Opa, rapaziadinha Deu merda aí Deu merda aí, gente Ô, deu merda É, deu merda Tá maluco? Tô, acho que eu perco O jogo de ouro enfidado, rapá Pelo amor de Deus Sua equipe destruiu Mini B2 Tá doidão, rapá? Tá doidão, playboy? Eu não podia me arriscar, chat Não vale a pena Eu dar 400 de ouro Tá maluco, rapá O jogo daqui é o meu jogo Não, tio Não, tio Não, tio Não, tio Não, tio Eu tomo as decisões Não, tu Boa, pai Boa, pai Boa, Kaiçá Igual tirar doce de criança Fácil, fácil, fácil Loelo Sai do Deu Ué, eu sou Loelo Martu que mama pra mim Quando a gente se enfrenta Que doideira, hein Se isso acontece Eu nem jogo LOLzinho Imagina se eu jogasse Puta merda O que acontece Quando se campa um cara bom X um cara ruim Qual é o play de jogão? O que acontece Tchau 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 Vamos lá.